Os próximos capítulos da novela O Sétimo Guardião da Globo vão mostrar Estela muito brava com a aranha. Ela vai se irritar após abrir seu coração para o marido e revelar que sente muita falta de sua mãe. Nessa conversa reveladora, o casal vai acabar se desentendendo. O filho de Mirtes vai levar um tapa de Estela ao contar que a enganou durante anos. Só que antes dos detalhes, eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo. Assim, sempre que tiver novidades aqui no canal, você será avisado. Lembrando que a nossa meta é fazer o melhor canal de novelas do YouTube para você. Desde já, meu muito obrigado. Deixe também aí o seu comentário. Você acha que Murilo, agora que se livrou da maldição dos Guardiões, deve voltar a ser o Leão de vez em quando? Ou você acha que ele deve seguir sua vida normal, como homem, e esquecer essa história de virar gato? O que você acha? Deixe aí a sua opinião. A sua participação é muito importante para o autor escrever os próximos capítulos da novela. Mas voltando aos segredos de Aranha e Estela, as revelações estão previstas para serem exibidas a partir do dia 22 de fevereiro. A conversa entre o casal vai começar com um desabafo de Estela sobre o seu passado. Ela vai contar a Aranha que sofreu muito após o sumiço de sua mãe. Por isso, começou a desenvolver depressão e o alcoolismo. O médico vai ficar muito sentido com as revelações dela e também vai se irritar ao ver mais uma briga entre sua esposa e sua mãe. Ele vai decidir contar um segredo que tem guardado há anos. Por causa disso, Estela, se sentindo traída e no calor da discussão, vai acabar dando um tapa em Aranha. Essas cenas prometem emocionar o público. É o que está previsto para acontecer em O Sétimo Guardião. Lembrando, é claro, que todos os detalhes da sua novela favorita, aí você acompanha aqui no seu canal de novelas no YouTube. Para novos vídeos, é só se inscrever. Ah, e mais uma vez eu peço aí que você deixe o seu like, tá? Comente os nossos vídeos, compartilhe. Tem vídeo novo todo dia. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.